Pode ser, meu amor. É um gosto ouvi-lo. Foi uma das responsáveis pela exposição estar aqui. Não, não é verdade. Não, é verdade. Este é o grande carinho que nós todos sentimos que o foi. Muito obrigado, meu amor. Que faz parte das nossas casas, não é? E ainda bem que o temos cá, uma-se em Braga, connosco. Eu perguntava-lhe, todos sabemos que a vida de ator não é fácil em Portugal, e foi também dando conta disso na conversa. Alguma vez pensou em desistir, ou é uma paixão que de facto... Nunca me deixei desistir. Também nunca me deixaram. E que conselho dá aos jovens atores? Agora não, não tem acontecido. Agora já tenho tido umas fériasinhas. Mas eu tive muitos anos que não tive um dia de férias. Trabalhava consecutivamente. Com uma companhia ou noutra, nunca estive completamente parado. Nunca estive completamente parado. Que conselhos deixa aqui aos jovens atores? Desculpa, meu amor. Que conselhos deixa aqui aos jovens atores que queiram perseguir? Tendo paciência e não desistam, não? Os que quiserem ser atores, estudem, preparem-se, para realmente se defender numa altura em que estejam em crise. Eu realmente também pude se render construtivo em que... O microfone foi... Muito obrigado, pronto. Não, não desistam nunca. Se gostam de ser atores, escolham a profissão, façam-na com orgulho e com carinho e dediquem-se no vosso trabalho ao público, àqueles que realmente desaquecem. O calor vem daí... Não desistam nunca. A nossa ajuda é os jovens. Essa resiliência é técnica para decorar textos longuíssimos, às vezes que fez em monólogos, por exemplo? Bom, eu tenho um sistema, eu repito, várias vezes, quer dizer, a mesma leitura, ela vai ficando cada vez mais parecida com uma conversa. Eu estou à procura que seja parecida com uma conversa, no estilo, ou com a intenção que o texto tem, não é? Pode ser um cínico, pode ser um bonzão, pode ser um avarente, pode ser várias coisas, não é? Eu vou procurando, dentro disso, encontrar a forma de me conduzir. E repito o texto muitas vezes, isso leva algumas horas, como calculo, não é? Se é muita coisa, hoje já não consigo. Espero que a noite toda, nunca mais hoje, estudo sempre em casa. O meu trabalho nunca é feito só a pensar nas palavras, é pensar nas ideias que estão nas palavras, na ideia que o autor quis ter. E que, como sabe, cada um comecei ao Pirandela, para cada um a sua verdade, não é verdade? E nós temos que encontrar uma forma que toda a gente sinta que, realmente, eu estou a corresponder àquilo que o escritor escreveu. Por exemplo, representar, se o S. Atgeróis tivesse escrito teatro, ia ter sido maravilhoso. O S. era um grande escritor. E parece que tudo o que escreve parece teatro, não parece? Mas nunca fez peça nenhuma. Tem feito adaptações, nunca. Ele fez nada, somente. Mas já o nosso querido Camilo, escrevia para viver. Escrevia os seus livros, num dia, num dia, é mentira, mas uma semaninha escrevia, não é verdade? Era um homem com um talento excepcional. Eu tinha um colega, tinha um colega que, quando mantém, até como meu irmão, era o Canticartes. Tinha um livro do Camilo, sempre ao lado, para ler um bocadinho, dizia assim, é para não esquecer que falo português. Engraçado. Linha um Camilo todos os dias, um bocadinho do Camilo. É uma coisa que eu aconselho. Para pôr a vossa memória a funcionar, é decorar, às vezes, uma quadra. Uma coisinha engraçada. Sobre, quando queiram ler, ou na lista telefónica, ou em quadra de uns versos. Depois vou contar uma coisa engraçada, passada na... O que é que conheceu, há muitos anos, no Porto, uma coisa chamada Transmontano? Estão falando que está aqui, vamos ter mais uma ajeleira, mas é muito breve, é muito breve. Transmontano. Se quiserem decorar, decoram-me, tem muita graça esta coisa. É só aqui dar um jeitinho para não tapar o microfone. É picante, tem muita graça. O Transmontano estava aberto 24 horas por dia. Portanto, era ali os poveiros. Era a entrar na rua São Tio de Força, a outra rua. Ia andar ali à Piação de Viz, e depois ia andar aos Correios à Batalha. Era ali, e estava aberto 24 horas por dia. Estava ou não é verdade? Não é o da Mamuda, não é? Não, não é a Mamuda, a Mamuda é outra. Eu também conheço a Mamuda. Quero é que eu conto a Mamuda? Qual é que conta a Transmontano? Ah, é da Mamuda primeiro. Porque é que há ali uma pessoa que conhece a Mamuda. A Transmontano primeiro. Agora a Transmontano. Ah, a Transmontano, tu está bem. Então, se quiser, decoram a quadra. Bom, esse Transmontano, a partir da meia-noite, começava a ter lá todos os jornalistas do Porto, os grandes poetas do Porto, a gente do Porto que sentava ali, os de Lisboa que estavam lá a trabalhar, iam também lá, os atores e alguns poetas que vinham. O Transmontano era muito conhecido no mundo cultural. E a partir da meia-noite, mais ou menos, uma hora e meia, chegavam também as prostitutas que se sentavam lá também. No Porto estavam carecas, nunca percebi porquê, eram o nome que chamavam as prostitutas. Então, elas se davam lá, comiam a sua assolidinha de camarão, como nós comíamos, e estávamos ali um bom bocado. Fazem concurso de quadras e quem ganha a quadra, é um ator que vocês conhecem todos bem, mas eu não tinha muita graça pessoal, mas tinha, era um boníssimo ator, o Armando Machado, lembram-se quem era? Ele depois que lhe embacalhava um copinho de três, o pai tirano, é esse, esse é quem ganha a quadra. Ora bem, a quadra é esta, hoje só não vem. Eis aqui o Transmontano, sempre assim o conheci, hoje como há um ano, estão quatro putas ali. É uma maravilha a quadra, não tem nada a palavra que não é feia. Era fantástico, querem decorar a quadra? É que tem muita graça esta quadra, é de uma imaginação extraordinária. Eis aqui o Transmontano, sempre assim o conheci, hoje como há um ano, estão quatro putas ali, a comer a sua extraordinária de camarão. Pronto. É de uma grande simplicidade. Exatamente. Temos aqui mais uma pergunta. Eu gostava, estamos aqui a deliciar-nos a ouvir o Rio de Carvalho com as suas memórias, e eu gostava de lhe perguntar, eu gosto muito de memórias e das histórias de vida, gostava muito de lhe perguntar qual a importância da memória para as nossas vidas e para o nosso futuro e que conselhos dá sobre como educar a memória, como tirar partido da memória. Estamos a falar da memória do ator, que tem que decorar o texto, mas também há a memória da vida, que deve passar de geração a geração, não é? Sim, eu tenho coisas mais bonitas da minha vida, tenho mais bonitas do que fez, mas tive momentos maus também, com certeza, não é verdade? Mas fui um homem feliz, sou um homem feliz. Tive dois filhos, tenho-lhes netas, tenho-lhes neto, tenho um neto ator, tenho um filho ator, tenho uma filha jornalista e empresária, tenho, da parte do meu pai, uma prima em Vila-Regal, que não sei onde é que ela está, se está vivo ou morto, a minha companhia era Vila-Real de Trás-os-Montes, era Vila-Realense, era um transmontano e, por graça, eu sou transmontano de coração e embaixador do Alentejo. Escolheram-me, eu sou embaixador do Alentejo, como se tem, não há uma coisa, foram com embaixador de hoje. Mas aqui é uma pergunta sobre a memória, não é? A pergunta é sobre a memória de todos nós, não é? É a importância da memória para as gerações futuras, é sobretudo isso. É muito importante. Muito. E como educar isso? Como aumentar a importância, digamos, a consciência dessa memória? Que conselhos nos pode dar o Rui de Carvalho sobre isso? É pensar em que o perfecimento da sua língua é aquilo que realmente melhor fazem. E fazer-o sempre com muito carinho e, sobretudo, com grande respeito à sua língua. Eu vou dizer uma coisa que dizia o Alves da Cunha. Depois de estudar-se inteligentemente o teu personagem, o que é preciso é convicção, estupidez natural e não deixar cair os finais. É o que tem que ser para... A estupidez natural... Mas porquê a estupidez natural? É não emendar quando a gente se engana. Não devemos emendar. Se emendarmos, nunca mais para nos enganar. Portanto, esta é a chamada de estupidez natural. Convicção, estupidez natural e não deixar cair os finais. É essa.